Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo super interessante que vocês me pedem há muito tempo Lindonas que fazem química no cabelo Como fazer um teste de mechas antes de fazer uma transformação Então hoje nesse vídeo vocês vão saber tudinho, tá? Sobre isso Inclusive fica até o final do vídeo que tem dica pra você que faz química no cabelo Combinado, lindona? Então já vai deixando um like nesse vídeo Se você quer mais vídeos assim E se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo a essa família de lindonas Aqui a gente fala muito sobre cabelo E você fica sabendo de tudo o que acontece no mundo cabelístico, tá bom? Então seja muito bem-vinda, se inscreve aqui embaixo Ative as notificações no sininho Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? E também me siga lá no Instagram que é Julia Dorme Eu vou deixar aí, ó, pra você me seguir lá também, tá bom? Que lá eu falo muito sobre cabelos também Bora lá começar esse vídeo, lindona Bom, por que eu trouxe esse vídeo hoje, gente? Porque eu tenho muitas seguidoras que fazem química no cabelo E sempre me perguntam Julia, realmente precisa fazer o teste de mechas? Como fazer um teste de mechas que funcione? Como fazer um teste de mechas passo a passo? Então esse vídeo vai ser bem explicativo pra vocês, tá bom? Gente, por que que ele é importante? Antes de falar do teste de mechas Preciso falar pra vocês por que que é importante Eu usei um produto da Embeleze pra fazer, tá? Esse vídeo Que é o Lisa Hair É um produto à base de tioglicolato É uma linha de transformação da Embeleze E ele pede o teste de mechas Na verdade, todos os produtos da Embeleze Já vem ali no rótulo descrito Então a Embeleze facilita a nossa vida Já coloca ali no rótulo Como fazer o teste de mechas passo a passo, né? Esperar o tempo de ação E depois você aplicar a química Esse cuidado é importante, gente Por quê? Porque a gente precisa saber Se o cabelo tá apto a receber aquela química Então é muito importante o teste de mechas Pra você se transformar aí na sua casa Que é linda, maravilhosa Sem ter problema de ter Ficar com o cabelo ressecado, entendeu? E aí, se você for fazer uma química E não fizer o teste de mechas Você pode correr esse risco De ele ficar ressecado Então por isso que é importante, gente Façam tudo com segurança Que vai dar tudo certo, tá bom? O passo a passo do teste de mechas Geralmente é igualzinho da química, tá? No folheto do Lisa Hair Já vem descrito ali o passo a passo Você vai aplicar o produto Conforme o passo a passo em todo o cabelo Uma dica importante do teste de mechas É você pegar no topo da cabeça, tá, gente? Por que pegar no topo da cabeça? Porque aqui é onde o cabelo sofre mais agressão Aqui que o nosso cabelo tá mais quebrado Pega sol, poluição Enfim, aqui que ele sofre mais Mais água quente Mais secador Mais chapinha Então vocês podem ver Eu, inclusive, tenho essa parte Mais ralinha na ponta Porque por baixo O meu cabelo é muito mais saudável Entendeu? Então por isso que você tem que pegar Uma mecha no topo da cabeça Tá bom? Outra coisa importante É você separar todo o cabelo Fazer o teste de mechas E no dia da química Você não aplicar naquela mecha Essa dica é super importante Não pode aplicar de novo a química Naquela mecha, tá bom? Se você for fazer a química No mesmo dia Você vai avaliar, né A mecha E vai separar ela Vai envolver ela Prender ela de alguma forma E aplicar no cabelo todo A química E não aplicar naquela mecha, tá bom? Se for em outro dia A mesma coisa Júlia, qual que é a diferença De você fazer o teste de mechas No mesmo dia Que a maioria das pessoas fazem isso Fazem o teste de mechas E já fazem a química em seguida? Eu aconselho isso Em cabelos mais saudáveis Que sempre estão fazendo químicas, tá? Cabelos muito, muito danificados Ou cabelos elásticos Eu sei que tem mulheres Que não conseguem se aguentar, né? Gente, tem que esperar O cabelo se recuperar Vai hidratando Vai cuidando do cabelo Vai fazendo reconstrução Até que ele fique mais forte Aí sim você faz Um novo teste de mechas O teste de mechas Foi feito pra isso Pra você ver Como que vai ficar seu cabelo Então você vai pegar A mecha de cima Vai separar o cabelo Vai fazer todo o processo Da química Se a química tem shampoo Você vai aplicar o shampoo Vai aplicar a química ali No cabelo, tá? Vai deixar agindo No folheto ali da embeleze Do Hair Life De várias linhas de transformação Já vem descrito, ó 5 minutos pra cabelo fino 10 minutos, por exemplo, tá? Pra cabelos médios E assim você vai avaliando O seu cabelo E vai de 5 em 5 minutos Vai vendo como que tá a textura Como que ele tá Percebeu que o cabelo Ficou muito mole Que o cabelo começou a ficar elástico Você já vai Tira o produto Se tiver neutralizante naquela química Você já neutraliza E finaliza aquele cabelo Espera o cabelo se recuperar Vai tratando dele E depois faz um novo teste de mechas Dentro de alguns dias Um mês, um mês e meio E aí você tenta fazer a química Tá bom, gente? É muito simples É muito fácil Agora se você só faz tintura E usa volumagem Acima de 30 volumes Ou se você faz luzes no cabelo E não tem alisamento E quer mudar o cabelo Ah, eu quero ficar com o cabelo bem liso, Júlia Eu quero fazer um alisamento Em cima das minhas luzes É legal você ver no rótulo Se é compatível Ou entrar em contato com a marca De repente Pra ver se é compatível Com aquela química, tá? A IBLS facilita tanto a nossa vida Que vários produtos Vêm ali descritos Se é compatível com luzes Se é compatível com hidróxido de sódio, né? Que são esses produtos Que abrem muito a cutícula do cabelo Então se você faz algum tipo de alisamento À base de hidróxido Já vem ali a compatibilidade Já vem a incompatibilidade Todas ali no rótulo Então é muito legal Porque você olha E você já sabe Não, se eu uso guanidina Eu não vou usar o tioglicolato Se eu uso o tioglicolato Eu não vou usar a guanidina, tá? Inclusive a guanidina Não é compatível com luzes E muita gente faz Porque não faz o teste de mechas Não procura saber dessa informação E o cabelo às vezes começa a quebrar Não na hora Não no dia, né? Mas com o passar do tempo Ele começa a ficar quebradiço Começa a ficar muito arriscado E você não sabe por quê, tá bom? Por isso que o teste de mechas é importante O teu cabelo tá muito fininho Muito ralinho Ele tá muito fragilizado Ele tá muito elástico Mas você quer muito fazer uma química Eu indico que você faça um teste de mechas Alguns dias antes da química Por quê? Porque assim você vai avaliar Nas próximas lavagens Nas próximas três lavagens Como que vai ficar seu cabelo Porque às vezes você faz o teste de mechas ali Na hora O seu cabelo fica super bem Você segue com a química E se seu cabelo realmente estiver muito fraco Estiver, de repente, ficando elástico Ou emborrachado Ele vai durante aquela semana Nas próximas lavagens Apresentando esse sintoma Apresentando isso, tá? E ficando mais quebradiço E mais elástico Então nas próximas lavagens Você vai avaliando Como que vai ficando aquela mecha E aí, dentro de alguns dias Você pode fazer a química No restante do cabelo Então eu vou mostrar Como fazer o teste de mechas A gente vai sempre pegar uma mecha Do topo da cabeça, tá? Porque como eu falei É uma mecha mais fragilizada, né? É um cabelo mais frágil Então tem que ser essa mecha Do topo da cabeça Aí a gente vai isolar ela, tá? Com papel Ou com plástico A gente pode isolar ela aqui Bom, isolou a mecha A gente vai fazer a aplicação Da química Da mesma forma Que diz no folheto Pra fazer em todo o cabelo, tá? Então a gente vai usar O Lisa Hair Que é uma linha de transformação Da embeleze É a base de tioglicolato É uma linha de transformação definitiva, tá? Então a gente vai aplicar na mecha Usando um pente Ou usando Pode ser um pincel assim também, tá? Não pode ser nada metálico Vamos fazer a aplicação Esse produto Ele faz a aplicação no cabelo seco Então você tem que sempre seguir A aplicação Com a forma química Que você esteja usando Vai aplicar no cabelo todo Aplicou? Você vai começar a avaliar o cabelo A cada 5 minutos Você vai avaliando Como que esse cabelo tá Se ele tá ficando elástico Vai olhando a textura do cabelo E vai vendo Se o creme já tá fazendo O processo de alisamento No tempo Que você tá deixando, tá? Então a cada 5 minutos Você vai ficar cuidando Dessa mecha E vai sempre, ó Não tem segredo Vai seguir o panfletinho Tá? Ele vai indicar aqui, ó O tempo de ação Cabelo fino de 5 a 20 minutos Médio de 15 a 25 minutos E grosso De 20 a 35 minutos Então você vai avaliando A mecha A cada 5 minutos Deu tempo Deu 10 minutos Já ficou molinha a fibra Já alisou Você vai enxaguar Esse cabelo Bem com a água, tá? E vai aplicar O neutralizante Nessa mecha O neutralizante É super importante, tá? Você vai Ele vai interromper A ação da química Então você vai passar O neutralizante Vai deixar agindo 15 minutos Sempre olhando na embalagem, tá? Da química Que você esteja usando E depois você vai enxaguar novamente Aí também você pode usar O shampoo reconstrutor Depois, tá? Usar esse shampoo Depois que você usar O neutralizante E aí finaliza com uma máscara E aí finaliza com o creme De tratamento da embeleza Tá bom? Bom, enxaguei a mecha Neutralizei E aí você segue com o passo a passo Normal, tá? Vai usar o shampoo Tudo certinho Hidratou E você vai secar o cabelo, tá? Mas antes de você secar Dá uma analisada na mecha Ver se ficou elástico Ver se o cabelo Ficou bem lisinho, né? Tudo certinho Você vai fazer o quê? Você vai isolar ela Depois disso Não vai aplicar a química Nessa mecha, tá bom? Vai aplicar no restante do cabelo E nessa mecha não, tá? Se você for fazer a química Em um outro dia Você também vai separar essa mecha E não vai deixar ela Se misturar com o cabelo Você não vai aplicar a química Novamente nessa mecha Tá bom? Muito fácil, né? Quando o cabelo tá molhado Ele fica com uma elasticidade maior Ele fica um pouquinho mais elástico Mas o nosso cabelo Tem uma elasticidade natural E o que ele não pode É ficar elástico Você puxar ele Ele ficar como se fosse Um chiclete, sabe? Você puxa, ele vai longe E volta E fica todo enrugadinho Aí ele ficou elástico Você não vai seguir o procedimento Vai começar a recuperar esse cabelo Fazer tratamentos Reconstruções E aí em uma outra ocasião Você faz de novo Teste de mechas E aí você segue com a química Tá bom? E agora Três dicas essenciais Pra quem faz química no cabelo Tá? Se você faz tintura Faz eneno no cabelo Faz alisamento com tioglicolato Faz alisamento com guarindina É essencial que A gente tem que cuidar do cabelo Com química Porque sim A gente consegue deixar o cabelo bonito E com química Sim, a gente consegue manter o cabelo bonito Com química É só seguir esses cuidados Tá bom? Primeira dica é hidratar mais o cabelo Tá? Cuidar Caprichar mais na hidratação Segunda coisa, gente Fazer reconstrução A cada 15 ou 20 dias Não esperar um mês 40 dias Por quê? Né? O cabelo com química Ele exige um pouco mais de cuidado Então o ideal é você Fazer a reconstrução Pra repor os aminoácidos Repor a massa capilar Procure um produto Que tenha agentes hidratantes E nutritivos Pra não ficar com aquele aspecto duro Pra ficar com a fibra Bem maleável Tá bom? Então é importante sim Você fazer esses tratamentos Normais no cabelo Tá? E cuidar muito, gente Cuidar muito Porque o cabelo Quanto mais você cuida Mais bonito ele fica, né? Outra coisa importante, gente É sempre usar um protetor térmico E evitar usar muito secador e chapinha O secador, às vezes, a gente não consegue fugir dele, né? Usa um protetor simplesmente Pra reduzir o frizz Pra deixar ele mais alinhado Mais brilhoso E proteger também do sol e poluição Que isso também resseca o cabelo E o protetor térmico serve Pra proteger o fio também disso, tá? Terceira coisa super importante É você selar a cutícula sempre Usar condicionadores com pH baixo Tá? Um pH entre 3, 3.5 Ali, 4.0 Que são um pH equilibrado Pra selar a cutícula do cabelo Então faça essa selagem Toda vez que você lava seu cabelo É importante você manter a cutícula seladinha Porque cutícula aberta O cabelo perde hidratação Cutícula selada A hidratação se mantém dentro do fio Então se você faz química no cabelo É necessário você fazer essa selagem da cutícula Eu amo os tratamentos condicionantes da Embeleze Por quê? Porque eles tem o pH entre 3,5 Que fazem justamente essa selagem da cutícula Então você mantém o cabelo ali Molinho, macio Super sedoso E com a cutícula seladinha Tá bom? Então essas são as dicas Pra você que faz química no cabelo Tá bom, lindona? E não esqueçam Que lá no site da Embeleze Lá no e-commerce A gente tem cupom de desconto Pra 10% de desconto Em todos os produtos, tá? Tanto de transformação Quanto os de tratamento Então aproveite Vai lá no site Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Embeleze tem Nas melhores perfumarias do Brasil As melhores farmácias Mas lá no e-commerce, gente Vocês tem esse cupom de 10% Julia Dorman, tá bom? Então é isso, meus amores Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!